Fala galera, tá começando aí mais um vídeo. Dessa vez eu trouxe essa fera aqui, é o Erickson Monteiro, fundador do Publicitários. E mais uma vez, o objetivo de estar trazendo aqui é compartilhando a trajetória de pessoas que conseguiram, pessoas jovens que conseguiram alcançar objetivos na sua carreira indo fora do comum. Então, trouxe aí essa fera, vou pedir para que ele se apresente. Quem é você, o que você faz? Olá, brigadão mais uma vez pelo convite. Basicamente, me chamaram Erickson Monteiro, para quem não conhece, eu fundei o Publicitários, que é o meu negócio, onde trabalhamos na parte de educação para profissionais de marketing e comunicação, também para empresários que têm interesse em expandir, em gerar resultado mais e mais em marca digital e comunicação, e como trabalhar mais a parte de dicas práticas aplicáveis para os negócios prosperarem, crescerem mais, faturarem, gerarem muito mais vendas com marca digital. Então, esse é o nosso grande propósito hoje na hora de trabalhar educação para empresários e profissionais. Show de bola! E como que começou o Publicitários? Ah cara, como começou? Foi um tempo assim meio estranho, mas foi um hobby, né? Que muitas vezes a gente tem um propósito de ter um negócio para crescer, para prosperar, mas nesse caso mesmo foi basicamente eu queria criar um negócio onde ele me trouxesse visibilidade para que um dia eu fosse trabalhar em uma grande agência em São Paulo. Esse era o grande propósito, né? Para trazer um negócio, trouxe visibilidade. E eu tinha meus 17 anos, estava na faculdade ainda, primeiro mês de faculdade, e eu tive a ideia de montar um blog onde ele falasse um pouco mais de resumos do que eu aprendi na aula. Eu li um livro sobre branding, aí fazia um resumo do livro. Eu tinha uma aula de semiótica, fazia um resumo da aula de semiótica. E inicialmente esses artigos eram mais para auxiliar a galera da minha sala, né? Porém, muitos foram buscando no Google esses artigos e foi impactando aos poucos para muito mais pessoas. Então, estava lá no começo da faculdade, molecão ainda, começando a criar esse projeto de conteúdo. E ainda bem que deu muito certo, assim, foi muito trabalho para a gente criar esse conteúdo, disseminar mais e mais. E o propósito inicial era esse. E aos poucos foi crescendo, ter visibilidade, expandindo mais e mais. E ainda o foco é isso, né? Gerar conhecimento, porém agora mudou um pouco o formato. Ao invés de ser só o blog, também trabalhar a experiência offline com treinamentos e assim vai. Show de bola. E aí uma coisa que eu gosto sempre é de pegar o link de coisas assim que aconteceram que a gente percebe. Que era um projeto que tinha um objetivo e que se tornou outro, né? Era um projeto, talvez era um objetivo menor do que o que se tornou. E às vezes a gente tem uma ideia e é legal a gente ter ali uma visão, mas ao mesmo tempo não é porque a gente não chegou onde a gente gostaria de chegar, porque no teu caso se tornou superior. Mas para outras pessoas poderia ser outro caminho que ela vislumbrou, tipo, algo até um pouco maior, mas que aqui ela começou a ter sucesso e dali ela começar a crescer. Então, muito legal esse ponto. E aí, beleza. A gente fala para o visitário que todo mundo já conhece, etc. Mas para chegar até aí não foi tão simples assim, né? Para todo mundo que vê aí o palco, não vê de fase os bastidores. Me conta aí alguma coisa assim, algum momento que foi trash, algum difícil, para que fazer com que as pessoas também se conectem e olhem e digam, pô, se hoje o cara está do jeito que está, mas passou por isso, eu talvez nem passando por isso estou e posso ir fazer. Ah, muita gente na hora que vai te julgar, né, como ser um cara muito jovem, empreendedor, muita gente julga, fala que é muito difícil fazer isso, é difícil faturar um milhão, é difícil você viajar o Brasil, é difícil você conseguir um negócio internacional, muita gente dá desculpas para criar uma dificuldade, né? E eu tive um momento assim na minha vida, quando estava no meio do plug lá, em 2014 mais ou menos, onde eu estava na transição entre ser um empreendedor, atuar no meu negócio ou trabalhar para alguém. Então antes de me dedicar 100% ao plug, eu trabalhava em agência, de publicidade, fazia parte de marca de conteúdo, anúncios, planejamento de mídia. E na minha última agência que eu trabalhei, eu fui demitido. A moça me chamou lá, tipo a dona da agência, falou, ó, Ericsson, eu percebi que você está muito focado da agência em si, e eu quero uma pessoa que seja 100% agência. Então, você vai estar com a gente 100% ou você vai focar no seu negócio, que é o plugstar? E eu, claro, que eu optei por focar no meu negócio. E que vale lembrar que, ao mesmo tempo que tu focou nisso, que significou dizer que tu estava abrindo mão daquela certeza do mês, daquela segurança, daquela estabilidade, né? É, e o momento não foi tão fácil, nem foi só uma demissão, ah, eu demiti, eu estou de boa e tal. Basicamente, naquele momento, eu tinha, por que eu fui demitido? Porque, num sábado, eu tinha feito um grande evento em Recife, para 500 pessoas, e na semana do evento, eu estava um pouco desfocado, estava muita ligação, estava com a correria de sempre na agência. E, mais claro, não é por isso que eu não deixei de entregar o meu resultado, o meu trabalho, o conteúdo tudo em dia e tal. O problema é que, muitas vezes, talvez a agência queria, basicamente, um operário de post, e não queria a mente criativa, né? Então, por isso que eles queriam alguém, realmente, que fosse lá operário, chegasse 9 da manhã, ligasse o notebook, vamos criar post, criar conteúdo, e não queria um cara, realmente, que pensasse na parte da estratégia criativa. Mas, tranquilo, isso foi, para mim, uma parte muito triste naquela época, mas isso me impulsionou muito a longo prazo. E a parte ruim é que eu tive um problema com a sócia desse evento, e, infelizmente, eu terminei um prejuízo muito grande, que, na minha época, era muito grande, de quase 8 mil reais. E aí vem, e aí, Erickson, sem emprego, 8 mil conto aí, tipo, com prejuízo, qual que é a solução agora? Procurar outro emprego? Aí eu falei, não, velho, eu nunca mais na minha vida, espero que não, tá? Espero que não. Eu possa depender de alguém, né? Tipo assim, eu posso ter clientes que me auxiliem, mas não um chefe, uma agência, uma empresa e tal. Então, eu fiz uma loucura, uma loucura muito massa, assim. Eu fui dar uma palestra em São Paulo, foi a minha primeira vez em São Paulo como palestrante, fui na faculdade lá, foi de graça, foi só para a semana de comunicação e tal. E essa faculdade ficava muito próxima a um teatro lá em São Paulo, né? Eu fui conhecer esse teatro e tal. E eu tinha um grande sonho, que era fazer um evento em São Paulo, né? Era meu grande sonho e tal. Tipo, eu tinha feito eventos em alguns estádios já, mas São Paulo era o sonho ainda. Aí eu fui para o teatro conhecer. O rapaz falou, oi, Erickson, tudo bom e tal? Então, aqui é o teatro, massa. Adorei o teatro, ele cabia a 800 lugares, era gigante o teatro. E ele falou a proposta, ele cobrou para alocar o espaço R$ 7 mil. Aí eu, caraca, R$ 7 mil. Aí eu, R$ 7 mil. Eu falei, mas como é que funciona o pagamento? Aí ele se paga a metade agora e a metade alguns dias antes do evento. Aí eu pensei, pensei, não tinha dinheiro. Eu falo com a minha mãe e tal, para ver se ela for fazer alguma ajuda. Minha mãe disse que não, você, eu estou louco. Aí eu voltei para o cara, pediu demitido, foi demitido. R$ 8 mil de preju, ainda cai para um, nossa, velho. Aí eu voltei, pensei, eu falei, cara, é o seguinte, contei minha história e tal, falei, eu quero fazer uma contraproposta para você. Que seria o seguinte, eu quero alocar o espaço, eu quero fazer o que vai acontecer, porém, eu quero parcelar esse valor aí em três meses, eu quero uma carência em 30 dias. Aí ele, não, não, qual a garantia? A garantia é o seguinte, fazemos o contrato e se eu não cumprir com o contrato e pagar vocês os três meses, você dobra o valor da proposta e eu pago a multa que é 100% do valor do aluguel. Aí o cara foi assim, sério? Eu falei, sério, assina o contrato. Aí ele, beleza, aí eu me fugi, estava agora com uma dívida de R$ 15 mil, né? Tem uma coisa, só um parêntese, tem uma coisa que eu chamo que é assim, velho, coloca uma faga no seu pescoço, porque só assim parece que a coisa acontece. Aí eu fui, agora tinha a dívida de R$ 8 mil, e agora é um ano de R$ 15 mil. E tinha um teatro com um contrato assinado para fazer um evento em dois meses. Em dois meses. Aí eu, vamos lá, né? Era meu sonho. Aí eu pensei, se eu lotar esse teatro, eu vou tirar uma grana muito massa, eu vou pagar minhas contas e eu vou dar certo. Aí na correria, consegui fazer curadoria de palestrantes, montamos um time de 41 palestrantes no evento, alguns painéis, algumas palestras, e lancei o evento. E para mim, a grande surpresa, voltamos do teatro. Já chegou lá em São Paulo, foi incrível, lindo, lindo, lotado. Parece, sei lá, maracanã, assim. Eu fiquei emocionado, do que imaginei isso. E foi ali, em 2014, que a chave virou. Que eu vi, cara, não sou cara de agência, não sou estar lá no computador o dia todo. Eu sou empreendedor, estou aqui para disseminar conhecimento, ajudar pessoas. E foi aí que eu pensei que o Plugstars agora, ele não é só um blog, que faz post no Instagram, no Facebook. O Pug agora, ele está em outro patamar. Ele agora tornou-se uma escola, né? O foco dele é conhecimento. Aí em 2014, migramos o Plug, né? Para tornar-se o Plug School. E desde que a gente tornou-se o Plug School, hoje formamos mais de 320... Foi 327 turmas até hoje. Dia... que dia é hoje? Hoje é 17 de agosto. Foi 327 turmas. E formamos mais de 30 mil alunos. Em todos os estados do Brasil, em 94 cidades, em 7 países. Então, assim, algo que era um risco muito louco, que foi um risco que fez eu visualizar que esse mercado de comunicação, ele tinha uma grande carência de qualificação, de marketing. Hoje a gente tende que tem muita gente que dá curso de marketing e tal, virou algo muito mais comum hoje em dia, né? Mas ainda assim, somos o pioneiro desse mercado na área de qualificação presencial. Agora estamos também focando muito na parte do online para escalar mais e mais esse conhecimento. Então, o princípio foi esse. Deu uma coisa que parecia ser impossível, ser muito difícil. Eu apostei. Não sei se isso é uma boa sugestão para vocês, apostar 15 mil reais, assim, num contrato muito louco, mas deu certo aí e que bom que deu certo, né? Isso mudou a minha visão, mudou a minha perspectiva, o meu negócio, né? Que era apenas um blog, que fazia um postzinho ali, um postzinho aqui, para tornar-se uma escola onde o foco dela é qualificar todo o Brasil, né? Muito legal. E que história bonita, né? A gente fica ouvindo assim, fica caramba, visualizando o tamanho do projeto de uma ideia que a princípio tinha um objetivo mínimo. E simplesmente porque foi se criada alguma coisa, foi colocada a prova e uma parada que eu toco muito no ponto é assim, cara, se você está planejando aquilo ali e ao mesmo tempo não está entregando, mas aquilo é o projeto que você dorme e acorda, porque tem isso, tipo, a gente o tempo todo está assim, ah não, dorme pensando nisso, não, porque se eu fizer esse projeto vai dar muito certo. Aí fica com aquela esperança, mas aquilo não sai, mas aquilo não sai. E aí o meu conselho é fazer exatamente o que Arxon fez, se compromete com alguém, sabe? se compromete com as pessoas, posta nas redes sociais, faz isso. Pelo simples fato que duas coisas vão acontecer, ou você vai executar o que você se comprometeu, que é o teu projeto pelo qual você está sonhando, ou você vai decepcionar todas as pessoas e de fato se prejudicar. Porque só dessa forma, talvez, vai ser por isso que você vai fazer. Então, cara, obrigado pelo papo, que agradeço demais. Agora eu queria te pedir, do meu coração aqui, que você desse um conselho aí para quem está pensando em começar agora, para quem já está com um projeto, o que essa pessoa poderia fazer? Cara, o meu conselho, assim, pode soar um pouco clichê, mas muitas vezes o clichê é o fundamental. Sim, sem dúvida. é que a consistência hoje é muito importante. Eu vejo que muita gente visualiza muito o Instagram dos outros, e fala, João ali tem um Instagram que bomba, está ganhando muito dinheiro com venda de curso, treinamentos e tal, e eu quero ganhar muito dinheiro rápido, eu quero crescer muito rápido. E, gente, hoje em dia, o que importa é a consistência. Trabalha muito a longo prazo, não pensa que você vai faturar de seis em sete em uma semana. Por isso que, para você chegar lá, ter o patamar de ser um cara, sei lá, com grandes investimentos, grandes faturamentos, ou muitos clientes, pensa que tem que começar. Um cliente, gente, é melhor do que zero. Dois clientes é melhor do que zero. Instagram, ah, eu quero ter cem mil seguidores. Cara, tem mil pessoas, valoriza as mil pessoas. Eu sempre falo. Que vai ser através dela, né? Claro, seja famoso com quem já lhe conhece. Porque, assim, se você está preocupado com a base externa e tem cem mil seguidores, quer dizer que você não olhou ainda para a tua base interna. Então, por isso, você valoriza muito a base interna antes. Gera muito valor, cara. Conteúdo, trabalho e audiência. Porque, assim, para se bater milhão de faturamento por mês, cara, para chegar lá, a diferença entre o hoje e o agora é só gerar valor. É gerar valor, conteúdo, e tentar criar um conteúdo que, de fato, transforme alguma pessoa, né? Ajude ela em algo. Não só venda, me compra, eu sou muito legal, eu sou muito bacana. De fato, você tem uma intenção ali, né? Que é ajudar pessoas para que ela dissemine mais e mais seu conhecimento, para mais pessoas e assim vai. Show de bola. Então, fica aqui as palavras dessa fera. E eu agradeço demais a você que assistiu até aqui, tá? Eu quero saber o que foi que você mais gostou aqui dessa entrevista que a gente fez, desse bate-papo. Coloca aqui nos comentários e vai ficar aqui embaixo também as redes sociais do Ericsson e do Plungistários. Beleza? Obrigado, gente. Valeu aí. Valeu. Valeu, galera. É nóis.